A CIDADE NO BRASIL 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 Então essa visita tem um símbolo muito importante para dizer que existe uma nova geração de pastores que está se levantando, um novo movimento de evangélicos e cristãos que estão se levantando, que entenderam que Lula é um preso político, que Lula não deveria estar ali e que ele é um inocente. Então foi uma conversa, a gente conversou sobre o Evangelho, nós conversamos sobre Paulo que passou pela mesma situação que o Lula estava passando, mas o final da história diz que Paulo quanto o próprio Cristo, eles passaram por todas as tribulações, mas eles foram vencedores no final. Então essa esperança foi que nós levamos através do Evangelho para dizer que o Lula vai sair dessa cadeia, ele vai sair porque ele é um preso político, ele é um preso político e a justiça vai ser feita. Então foi muito interessante ver a alegria dele, a esperança, ele mandou um abraço caloroso para todos que estão aqui na vigília e agradeceu a todos que estão orando por ele todos os domingos, a pessoas que tem feito atos espontâneos aqui. Ele acredita, ele falou assim, que pessoa que tem o privilégio de ter pessoas dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Então ele falou assim, eu sou uma pessoa privilegiada por ter amigos, por ter pessoas que acreditam na minha inocência. Então o Lula é uma pessoa que quando a gente chega, a gente chega preparado, mas a gente acaba, ele vem com aquele sorriso dizendo assim, eu estou aqui e vai ser comprovada a minha inocência, eu precisava passar por isso, eu estou passando por isso, mas eu sei que eu poderia ter outros caminhos. Mas o caminho que eu escolhi foi para mostrar que eu sou um preso injustiçado, que eu fui um preso político. Então o Lula é uma pessoa que nos traz um conforto, traz esperança. Então a visita representa uma visita simbólica de que a igreja, existe uma nova linha, a igreja evangélica está se levantando para entender que não são todos os evangélicos que foram, que foram, que compartilham com essa ideia que a igreja se levantou a favor de um golpe que aconteceu desde 2016. O presidente Lula mandou alguma mensagem, perguntou se é alguma coisa mais fora do normal para vocês. Ele falou que ele está muito agradecido a todos que têm estado aqui, que têm estado aqui sempre orando por ele. Então como a gente vai lá com uma visita religiosa, ele tem agradecido na questão religiosa, ele tem agradecido, ele é uma pessoa com muita fé, uma pessoa que entende muito do evangelho, e ele agradeceu a todos que têm estado aqui todo dia dando um bom dia, uma boa tarde, agradeceu as cartas que o pessoal tem mandado, agradeceu a tudo isso, toda essa mobilização que tem feito em torno dele, que simboliza um pensamento, simboliza uma ideia, uma injustiça que está acontecendo aqui nesse país. Vou perguntar. O processo político, não sei se falaram do processo político do país, em geral, não sei se falaram com esse novo processo presidencial que vive hoje aqui no Brasil, não sei se falaram do isso. Sim, nós falamos um pouco sobre, a questão é que ele fala que tanto a figura de Moro contra Dallagnol, ele falou que o que falaram foi uma, como em espanhol se fala uma trama, a questão que fala sobre criar uma história. Então, a coisa que se passa é que Lula sabe que ele acredita no Ministério Público, acredita no que está passando, mas o que aconteceu com ele foi uma injustiça. Então, o que está passando hoje, o que está acontecendo, é tudo isso que aconteceu, é uma injustiça, ele acredita que depois de passar toda essa questão da mídia, de tudo isso, as coisas vão cambiar. Então, ele tem uma ideia de que tudo vai se mudar, e muito perto ele estará, estará aqui fora. Pastor, a gente quer ir com a carta da federação. Ele agradeceu muito, agradeceu muito a carta, ele vai ler agora, nesse momento ele deve estar lendo essa carta. Agradeceu muito a todo esse apoio e dado pra ele. Qual é o estado emocional dele? Qual é o estado emocional dele? Ele é uma pessoa que está muito feliz, ele é uma pessoa muito alegre, muito feliz. E a saúde? A saúde dele está bem, então como ele faz muitos exercícios, ele é uma pessoa que está muito bem. Ele passa esse calor, ele fica ali caminhando, conversando, preparando um café, ele faz um café muito bem. Ele não está abatido. Ele não está abatido, ele é uma pessoa que entendeu, ele conseguiu ver uma esperança. Então ele olha pra uma esperança, eu acho que todo dia que a gente dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ele tem essa esperança. Ele recebe essa esperança. Então essa alegria chega pra ele, essa alegria chega pra ele lá. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta? Como você se sentiu? Como é que você está fazendo? Olha eu, quando abriu a porta assim, ele veio com uma alegria assim né, veio assim com uma alegria. Entra aqui pastor, chega aqui, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco, vem aqui né. E ele tinha muita alegria, ele tinha muita alegria assim, muito impressionante. Porque, eu não queria chorar aqui porque ele está feliz, ele está feliz, mas eu acho que tem muita história. Porque a gente precisa ter esperança e continuar a orar aqueles que oram. Eu quero, sei lá, se fosse transmitir uma mensagem, eu queria pedir pra sempre estar orando por ele, porque ele não demonstrou em nenhum momento fraqueza. Em nenhum momento ele demonstrou fraqueza, ele só demonstrou alegria, esperança. Ele mandou uma energia pra gente ter força. E falou pra todos nós, temos muita felicidade e alegria, porque ele é uma pessoa muito contente, uma pessoa que... A gente volta com muito mais fé. Entender o evangelho eu entendi um pouco mais hoje. Então foi muito emocionante essa visita, muito emocionante poder estar lá. Me sinto honrado por representar um pastor, sendo que os evangélicos, metade dos evangélicos não entenderam. Não entenderam o que estava acontecendo. Mas talvez nós estamos agora aqui representando uma nova geração, uma nova geração de evangélicos que não compactua com isso que está acontecendo. E não vamos compactuar com isso que está acontecendo. Eu quero dar um abraço quando ele sair de lá. Um abraço muito caloroso aqui. Quero agradecer a oportunidade de todos que fizeram, de que a gente se sentiu representado lá. A nossa galera da vigília aqui e o pessoal da vigília que proporcionou essa ida lá. E é uma honra. Uma honra poder conhecer o presidente frente a frente. Espero que todos vocês tenham uma oportunidade de dar um abraço nele. Se comodei. Vou aguardar isso pelo resto da minha vida. Espero poder voltar novamente lá para receber esse calor. Eu não podia estar chorando aqui. Marque Guerreiro do Povo Brasileiro Lula livre! Lula livre! Lula, amigo! O povo está contigo! Lula, amigo! O povo está contigo! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Brasil! Urgente! Lula inocente! Brasil! Urgente! Lula inocente! Brasil! Urgente! Lula inocente! Brasil! Urgente! Lula inocente!